Música Então por que uma pessoa que nem é da área da saúde tem que pegar e falar que nós somos doentes? Esse ato é para falar, não, não sou doente, estou aqui, estou feliz sendo quem eu sou. Doente é um preconceito. Porque todo mundo é um preconceito. Porque todo dia nós homossexuais sabemos que ao acordar somos vítimas, podemos ser vítimas de qualquer tipo de preconceito. Seja ele uma piadinha de um amigo, seja ele um chute como eu já levei, mas não somos doentes. Doente é o nosso, é o capitalismo, é o preconceito, isso é uma doença. Nós não somos doentes, estamos aqui para amar e viver o amor como tudo. Obrigado. 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 Obrigado.